E mais uma briga que resultou em morte, só que dessa vez foi em família A briga foi em família, lá no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes Suspeito e vítima trabalhavam como vigilante Segundo a polícia, cinco tiros foram disparados O vigilante Francisco de Assis da Silva, de 45 anos, morava com a família nesta casa Localizada na rua Serra da Esperança, no Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes O suspeito, que é o cunhado da vítima, vive nesta residência, que fica bem ao lado do imóvel Os parentes contaram à polícia que o vigilante e o cunhado sempre entravam em atrito No início da noite de ontem, os dois se envolveram em mais uma confusão Durante a briga, o suspeito, identificado como Alexandro Félix Soares, que também trabalha como vigilante Pegou uma arma e começou a atirar contra Francisco A vítima foi alvo de execução, foram pelo menos cinco disparos de arma de fogo Sendo três na cabeça da vítima, tiros fatais, um no peito e um no braço Segundo informações, teria discutido com o agressor que efetou os disparos de arma de fogo Depois de praticar o crime, o suspeito fugiu e até a noite de ontem Não havia sido localizado pela equipe do departamento de homicídios Que já deu início às investigações O que realmente foi constatado aqui é que a vítima, quando estava mobilizando o carro Por exemplo, a partida, aí ele foi surpreendido justamente pelo vizinho E aconteceu uma execução O suspeito já estava armado ou ele entrou em casa para buscar a arma? Não, pelo que se sabe, ele também devia estar premeditado, certo? Delegado, a informação é de que o suspeito também trabalha como vigilante O senhor já tem informação se ele tem ou não o poste de arma? Não, é possivelmente o seguinte, esse pessoal que trabalha assim Ele só pode usar um tipo de armamento dentro do próprio serviço, certo? Ele, na verdade, para ter isso daí, a gente vai investigar se ele pode realmente fazer o transporte E a posse, de acordo com a ordem trabalhista ou a empresa a qual ele trabalha Mais cedo ou mais tarde, deverá saber onde está o destino ao qual ele pode ter tomado